Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Antes de falar aqui desse cultivo, dessa lindeza que está abrindo aqui, gostaria de desejar a todos vocês, meus inscritos aqui do canal, uma feliz Páscoa, que a gente saiba o verdadeiro sentido aí do dia de hoje, desse novo recomeço aí pra gente, que tenhamos sempre bons pensamentos, fé em Deus, pra que possamos passar todos esses maus pensamentos, né? Que tanto tá nos afligindo aí nesse momento de isolamento, de doença, né? Que a gente possa passar por tudo isso com muita calma, sabedoria, tá? Serenidade aí. Tudo isso vai passar com fé em Deus e a gente vai conseguir superar tudo isso que tá acontecendo. Pessoal, essa é uma Oncídio, uma Aloha, popularmente chamada de chuva de ouro, né? Todo mundo conhece ela mais por chuva de ouro, essa Oncídio. E nós fizemos o replante dela aqui junto no canal, não sei se vocês lembram. Quem acompanha o canal aí há mais tempo vai se lembrar do dia do replante dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dois links, pessoal. Um com o replante que a gente fez, com esse último, e um de como eu cultivava ela antes, tá? Antes de fazer o replante. Eu cultivava ela em vaso de cerâmica, só com pedra brita. Deu muito certo também. Eu só resolvi fazer o replante dela, porque ela não cabia mais no vaso, estava saindo, estava ficando pesada fora do vaso. Então, como eu já estava padronizando aqui o meu cultivo, eu resolvi colocar ela nesse cachepô de madeira. E eu vou deixar o link aí, peço que vocês assistam, tá? Pra acompanhar certinho aí como foi feito o replante dela. Mas eu vou falar um pouquinho agora, pra quem não viu, como foi feito. Pessoal, eu coloquei ela aqui nesse cachepozinho de madeira, ó. Eu praticamente só encaixei a planta no cachepô. Coloquei bem pouquinho substrato ali, ó. Percebam que nem dá pra ver substrato ali. Usei muito pouco, só no fundo mesmo. Já que aqui a rega minha nela é diária. Aqui é calor e eu gosto muito de regar minhas plantas. Isso foi uma opção minha, tá? De usar pouco substrato nas minhas plantas. Porque eu sempre gosto de cuidar, de estar regando, de estar perto delas. Então, eu não posso usar muito substrato. Porque senão elas vão demorar demais pra secar. E eu vou acabar perdendo plantas, né? Como aconteceu no começo do meu cultivo. Eu usava bastante substrato e, como eu gosto muito de regar, eu acabei encharcando muito substrato. Ela passava muito tempo molhada e eu acabei perdendo algumas plantas. Então, por esse motivo, agora eu uso bem pouco substrato e prefiro regar mais elas, tá? Eu gosto muito de ficar perto, de ficar pertinho delas, cuidando. Pelo menos uma vez por dia, eu venho aqui e olho todas, como elas estão. E gosto também de regar elas. Vou focar aqui, gente. Tentar focar em uma aqui. Pra vocês verem como ela é linda. Parece uma bailarina. Muito linda essa floração. Ela veio com duas hastes florais. Olha pra vocês verem. Duas hastes. Bem bonita, bem carregadinha. Ainda tem botãozinho pra abrir. Olha quantos botões ainda pra abrir. Mas a maioria, pessoal, já abriu. É muito linda. Fácil cultivo, viu, gente? Não é de difícil cultivo. É só tomar muito cuidado mesmo na rega. Porque ela tem raiz fininha. E se você molhar ela e ela ficar muito tempo molhada, É bem provável que o bulbo dela vai começar a ficar escuro. Vai apodrecer. E possivelmente possa até perder a planta. O melhor coisa pra ela, o substrato. O melhor substrato a ser usado nela é a pedra verita. Ou se for usar a casquinha de pinos misturado com a pedrinha, Bem pouquinho substrato. Tem gente que não gosta muito de regar, né? De regar muito. Aí pode até estar usando um outro tipo de substrato. Mas mesmo assim, Se você usa muito substrato nela, No dia que você vai regar, Que normalmente a rega daí é abundante, Ela vai demorar pra secar. E mesmo assim, Vocês vão ter esse risco aí, Do apodrecimento da raiz dela, Já que a raiz dela é muito fininha, pessoal. Então, gente, o vídeo hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí, Se gostaram do vídeo, Se gostaram dela, Deixem um like aí pra ela. E se você tá vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda, Se inscreva aqui no canal, Venha participar conosco aqui, Das alegrias do meu cultivo de orquídeas. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.